Obrigada, viu? De nada. Moça, isso é o que que é isso que deu? Ice e Irina, moça. É horrível, isso é isso aqui? Moça, Ice é o que em inglês? Sorvete. Irina é de margarina, é o nosso sorvete de margarina. Ah, que legal, é isso que eu tô oferecendo, moça, eu tô fazendo horror, eu sei que eu tô fazendo. Eu não entendi o que ele falou. Moça, isso é o que eu tô fazendo. É, você já tem isso, eu tô fazendo. É, nova sensação do... Vem, 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 vem. Que medo, tá? Calma, amor. Aproveite. O sorvete é esse? Ele tá com as coisas do que é isso? É o nosso Ice e Irina, o sorvete da sensação do inverno. O sorvete de margarina. Aproveita, tá? Obrigado. O que é isso? Oi, Sirina. Oi, Sirina, o nosso sorvete de margarina. Tá ficando louco? Tá brincando com a minha cara? Ó, uma delícia. Muito obrigada. De nada. Aproveitem. O sorvete de margarina. Tá horrível. O sorvete tá... Tá horrível. Tá horrível? Tá horrível. Poxa. Ai, eu não sei. É tão gostoso o nosso Ice e Irina, o nosso sorvete de margarina. Tem certeza? Tem certeza. Deixa eu ver. Pelo amor de Deus. Tá horrível. É, realmente tá ruim, né? Ó, é uma delícia. Você vai querer comprar sempre. Vamos ver. Muito obrigado. De nada. O que é a brincadeira é essa? Não, moça. É a nossa Sirina, o nosso sorvete de margarina. Margarina? Você tá de brincadeira, dá o sorvete de margarina? Ah, eu dei pra você. Ah, que delícia. Ah, calma, é um novo sabor que surgiu no mercado. É muito bom. Aproveita. Obrigada. Se a senhora gostar, volta. Obrigada. De nada. Cruzes. Ai, Sirina. Isso é horrível. Moça, ai, Sirina. O que você tá pensando? O que você me deu aqui? Ai, Sirina é um sorvete de... Margarina. João, tá horrível! Tá horrível! Ah, não faça isso comigo! Ah, não faça isso comigo! Ah, 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 não faça isso comigo! Ah, 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 não faça isso comigo! Por favor!